Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está nos Estados Unidos para participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. Em conversa com a imprensa, ele disse estar confiante na aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em Washington, nos Estados Unidos, que o relatório da reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, vai cumprir com o objetivo de assegurar a estabilidade do país no médio prazo, mesmo com as mudanças propostas na casa. Meirelles disse que em uma democracia o Congresso pode fazer alterações e que isso era esperado. Segundo ele, algumas das mudanças propostas, como por exemplo, a diferenciação entre a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, estão no limite do que era necessário para garantir o benefício fiscal e o crescimento de longo prazo do Brasil. Eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas, sem alterar substancialmente o equilíbrio fiscal do país no futuro. O ministro ainda afirmou que espera que a reforma seja votada na Câmara em maio e aprovada no Congresso ainda no primeiro semestre. Quanto mais rápida essa reforma seja aprovada, melhor para isso, melhor para o crescimento desse ano e para o crescimento também no ano de 2018. Então isso aqui é a mensagem importante. O ministro da Fazenda afirmou ainda que o crescimento deve ser forte em 2018 e que não vê pessimismo entre os investidores estrangeiros. Para Meireles, o clima está melhor do que em 2016. Temos um ambiente bastante positivo, não só sobre a economia global, como sobre a economia brasileira em particular. Baseado, em primeiro lugar, o fato de que o teto de gastos foi aprovado no ano passado. Segundo, se questionava até a hipótese de se conseguir apresentar uma proposta de reforma da Previdência. O fato da reforma estar caminhando, toda essa discussão e mesmo com todas essas mudanças, etc. Estamos ainda nesse patamar que estamos discutindo, de uma reforma ainda muito robusta. Tudo isso dá maior confiança. Aprender sobre a cultura e a arte indígenas. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, quem estiver no Rio de Janeiro vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre os primeiros habitantes do Brasil. O Museu do Índio, na região do Porto Carioca, traz exposições e oficinas para o público. Artesanato, roupas, dança e retratos que registram a vida e a história dos povos indígenas brasileiros. Na semana que celebra o Dia do Índio, o Rio de Janeiro recebe a exposição Artes Indígenas. No Coral dos Artistas Guarani, da aldeia de Paratimirim, no Rio, a língua nativa faz um apelo por respeito e amor à natureza. A exposição é uma iniciativa do Museu do Índio do Rio de Janeiro, que documenta a língua e a cultura de 35 povos indígenas. Grande parte desse acervo é resultado de oficinas feitas com os próprios índios. Nós levamos softwares, nós levamos equipamentos, nós deixamos esses equipamentos também com os nossos pesquisadores indígenas e eles também nos ensinaram, junto com os mestres indígenas, quais são os aspectos relevantes da cultura deles e de que maneira nós poderíamos desenvolver esse trabalho. Durante a programação especial, oficinas produziam cesta de palha e esculturas de madeira, conhecimentos que precisam ser documentados e repassados para futuras gerações. Era a nossa maior preocupação a transmissão de saber e a documentação desse saber. A documentação para que seja preservado, para que para as próximas gerações eles possam ter acesso a esses documentos. Ou seja, um conjunto de ações que visavam fundamentalmente preservar aquilo que o povo que estava participando do projeto ele tivesse interesse em preservar. Ivanildes faz parte da aldeia de Paratimirim e conta como a etnia guarani preserva a cultura por gerações. A gente preserva ela com nossos pajé, porque é um conhecimento que os mais velhos passam para os nossos mais jovens. Ivanildes defende que a preservação da cultura indígena caminha lado a lado com tecnologia e novos conhecimentos. 500 anos atrás passou. Então, 500 anos atrás eram pessoas índios com suas roupas tradicionais. E hoje passaram-se 517, 18 anos, está indo para os 18 anos. E hoje a gente tem que ser visto como hoje somos. Como que o índio hoje vive. Então, isso, se tiver esse respeito, já é um bom avanço. Respeito que deve ser para a vida toda e não só no dia do índio. O dia do índio para a gente é todo dia, o dia de respeito, todo dia é dia de respeito. Não é só naquele dia que a gente tem que falar de respeito, né? Porque todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que ser respeitado e respeitar o próximo. Para saber mais sobre a programação do museu, acesse o site museudoíndio.gov.br. Foi leiloado hoje o contrato de arrendamento do Terminal de Trigo no Porto do Rio de Janeiro. É mais um passo para acabar com os gargalos que limitam a capacidade de desenvolvimento do país. A empresa vencedora deve investir no local quase 100 milhões de reais. Mais um grande leilão do setor de transportes. O Terminal de Trigo do Porto do Rio de Janeiro foi arrematado pelo consórcio Maravilha, formado pela americana Bung e pela M. Dias Branco, considerada líder nacional na fabricação e venda de biscoitos e massas. Eu acho que vai ter reflexo para a sociedade, inclusive no preço do pão um pouco mais na frente. Então eu vejo que o governo federal está acertadamente oferecendo essas áreas, porque tem áreas paradas, centenas de áreas paradas que podem ser oferecidas e que às vezes o seguinte, um grande, um pequeno, um médio exportador precisa de uma área dentro de um posto organizado que é mais estruturado e não tem. Foram arrendados mais de 13 mil metros quadrados para movimentação e armazenagem de trigo. O prazo é de 25 anos, podendo ser renovado por mais 25. O valor total do contrato supera meio bilhão de reais. O terminal vai fornecer grãos importados para moinhos da região, atendendo a crescente demanda por trigo nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse é o terceiro leilão do ano no setor de transportes, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Depois dos aeroportos e do porto de Santarém, no Pará, agora o governo arrecada 1 milhão 180 mil reais. É mais um sucesso do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. Esse é o segundo leilão de portos, o segundo leilão com sucesso total, não só pela quantidade de investimentos, mas pela geração de emprego esperada. Eu acho que o Programa de Parcerias de Investimentos está cumprindo aquilo que prometeu desde o início. É um programa enxuto dentro da realidade nacional, com garantia de regulação clara, transparência, previsibilidade, prazo entre edital e leilão suficiente para que as empresas possam melhor fazer as suas avaliações econômicas, sem possibilidade de se ter leilões e ativos concedidos à iniciativa privada, que no futuro venham a apresentar problemas. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal da TV do governo federal.